Fala galera, eu digo Livinara, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Summon's War Chronicles aqui no canal. E bom, vai ser lançado aí uma nova atualização, novos eventos, novos summons pra gente fazer. E novos summons entre aspas, novo banner aí que vai entrar aqui no lugar da Valkyria de Fogo. E isso aqui no Global, tá? No NA vai também entrar um novo summon aí no lugar que eu não sei qual que tá lá no momento. Mas vai entrar um novo summon lá também. Então vou falar aqui pra vocês sobre essa atualização, tá? Tanto no Summon's War Chronicles Global quanto no Norte América, beleza? Antes de eu começar a falar aqui, se inscreve no canal, é importante a sua inscrição. E deixa o like também, que é muito importante aí pro YouTube ver que vocês estão gostando do vídeo. E mandar pra mais pessoas, e mais pessoas vêm aqui no canal, tá bom? E a sua inscrição é importante pra que eu possa, o canal possa crescer, né? Eu tô tentando chegar até os 3K, até o meio do ano, então me ajuda nessa jornada aí, beleza? Muito obrigado de coração aí. E mano, se você quiser aprender inglês, cara, inglês é a língua universal basicamente, é a língua mais falada do mundo. E tudo que você procura na internet basicamente tem inglês, tá? Então, cara, se você não sabe falar inglês, ou se sabe falar pouco, tem o inglês com a gringa, né? Que é o inglês do zero, avançado, tá? Então você pode ir lá, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês darem uma olhada nesse curso, tá bom? É um curso muito bom, ela não é brasileira, mas ela fala português, então ela vai conseguir aí ensinar vocês bem direitinho, beleza? Então dá uma olhadinha aí no link na descrição. Bom, vamos lá, vamos falar aqui sobre esses eventos, deixa eu sair aqui do jogo. E botar o Chrome, né, no caso. Bom, aqui é o global, tá? Peraí que não, acho que não tá aparecendo pra vocês. Pronto. Agora sim. Aqui é o global. E amanhã, né, no dia 13, vai ter a atualização. Essa atualização, essa atualização, ela... Pelo que eu entendi, não vai ser necessário deslogar do jogo, deixa eu ver aqui. Não, ele não fala nada. É pré-atualização, ok. Parece que não vai ter manutenção, exatamente. Mas, bom, já fiquem ligados aí que vai ter... Esse summon aí vai sair, né, da Vanessa. A gente não vai mais conseguir pegar ela. A gente vai ter agora o Water Pioneer. Que, cara, é um summon muito bom, tá? Ele dá imunidade, ele bota rio... É... Aquele rio overtime. Então, tipo, ele também bota escudo. Então, cara, ele é muito bom também no Naraka, tá? Eu vou fazer um vídeo ainda jogando o Naraka aqui com vocês. Então, se você tá esperando alguém pra... Pra dar esse buff, né, essa cura, dar o shield e tudo mais... Esse é o summon pra vocês, tá? Ele é muito bom. Então, peguem. Aconselho vocês a pegarem. Eu não vou pegar porque eu tô dando... Summon... Eu tô summonando ainda a minha Oracle de... De... Oracle de... Fogo. Isso, caraca. É Juno, porra. É Juno. O nome dela é Juno, caramba. É Juno. Que isso é o nome dela? Eu tô summonando ela ainda. Eu só peguei uma cópia, cara. Uma, que é a do banner, exatamente, né? De 200 summons. Eu só peguei ela, do pitch. E... Peguei mais nenhuma. Eu não consegui pegar nenhuma outra. Eu tô... Tipo... Sedento por uma Juno. E não pego. Não vem. E eu vou te falar que eu tenho 100ms, já que eu não vejo nenhum. Nat5, tá? Ouso dizer que nem Nat4 veio. Bom, anyway. Foi só mesmo tirando do meu coraçãozinho. Eu precisava desabafar com vocês, tá? Me digam nos comentários aí se vocês pegaram vários Junos. Se jogaram na Vanessa. Eu também deveria ter jogado na Vanessa. Porque é mais food pra minha Camila, né? Eu tô jogando bastante com ela. Tô gostando bastante. Mas... Cara, me digam aí. Se jogaram na Vanessa? Tão pegando vários Junos? Pegaram alguma? É... Jogaram na Praha? Na Seara? Quem vocês jogaram aí? Eu quero realmente muito saber quem pegou o quê. Tá bom? Deixem nos comentários. E me digam aí se vocês vão querer pegar o Pioneer. Cara, eu aconselho muito a pegar pelo menos uma cópia. Caso vocês não estejam tentando pegar ali a Juno. Ou qualquer outro tipo de mob. Mas eu não vou pegar. Eu não... Essa eu vou deixar passar. É... Não sei se vai ser uma das mais inteligentes. A jogada mais inteligente que eu vou fazer. Mas, cara. Eu não tenho... O MS suficiente pra fazer... Pra pegar mais... É... Mais esse mob, né? E acaba que se você ficar... Pegando muito leque, né? Muito de... De muitos personagens e tal. Você acaba não focando naqueles que você realmente quer. Então... Eu vou... Vou esquipar esse banner por enquanto. Pelo menos por enquanto eu vou esquipar ele. Eu quero pegar pelo menos mais uma Juno. Pelo menos mais uma, né? Bom, vamos lá. É... Temos aqui novos eventos. Tá? O... Vai ter evento aqui... Cadê? Event Detail. E Trip Profit... Tá, você vai poder... Olha, seria bom, hein? Vai poder trocar, né? Alguns doces. Tá? Então você vai pegar doces aí. Não sei ainda como é que vai ser feita essa coleta de doces. E você vai poder trocar por várias coisas. Inclusive, transcendente scroll. Ou seja, já vão pegar mais um At-5 aí. Pra gente. Vai ter Legendary. Vai ter Skystones. Que é muito importante. Vai ter também MS. Passes. Ou seja, vai ter tudo que o jogo te dá realmente. Então, cara. Já vai ter um transcendente. Mais um transcendente aí pra gente pegar. Eu quero saber como é que a gente vai pegar essas... Essas... Essas doces, né? Provavelmente... De duas, uma. Ou a gente vai pegar no mapa. O jogo fazendo qualquer tipo de coisa, né? Que nem era as florzinhas. Ou... Como tem um transcendente. Vai ser tipo... Estilo essa... Essa daqui, né? Você vai ter que fazer esses... Esses negocinhos. Ah, aqui. Olha. Ah, ele já falou. Não. Não. Não falou, não. Não falou nada. Falou, falou e não falou nada. É... Temos aqui também... Vai ter alguns eventos, né? É... Vai ser o Adventure Log Event. Eu vou dizer pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês. Que no Global... No Global tá sim. Mas no... No NA tá um pouquinho melhor, né? Assim, desculpa. O Summon do NA vai ser o Ifrit de Fogo, tá? Ifrit de Fogo também é muito bom, beleza? É... Aconselho vocês também a pegarem esse novo Summon aí. No... Aí no NA. Mas... Eu imagino que todo mundo já tenha... Já chegou aí. Tem vários... É... Acho que teve até um evento de Ifrit aí. Então... Vocês já devem ter algum aí full. Mas... Se você não tiver, pega pelo menos uma cópia e bota ele na bênção lá. Porque o dano dele realmente é bem alto, tá? Ah... Então aqui... É... Temos a... Cadê? Collection Challenge Season 6. Vai ser também... Isso aqui é no NA, tá gente? Que aí vai ter lá o... Onde é que eu posso mostrar aqui pra vocês? É isso aqui, ó. Peraí. Eu só tenho que botar o meu jogo, né? Ô, seu burro. Você vê aqui no jogo. Vier no book. Tem aqui o Collection Challenge. Certo? Então aqui a gente já tem, né? Se... Faltam 7 distros vocês pegaram de vocês. É... Também... Eles deram o Rigel. Faltam 9 horas apenas. E... Então aqui deu várias coisas, tá? E aqui vão colocar mais ali... Se pegar mais MS, mais Devilmon lá no NA. Não sei se você vai vir aqui também pro... Pro Global. É... Agora, né? No caso, nessa próxima atualização. Fica mais como eu tava falando. Voltando aqui. É... O Adventure Log é isso daqui. Tá? Então você vai meio que treinar com a... Com a Valkyria. Isso aqui você vai pegar vários... Várias coisas, né? Vários itens que eles vão dar pra gente. E... Se eu não me engano, também tem Transmog, tá vendo? Também tem Transmogificação deles. Então vai ser bem legal. A gente vai fazer... É de graça, basicamente. É... Temos aqui o Fall Bonnie Events. Que... São 3 dias de evento. E a gente vai aconhar... Uma... Uma Ride, né? Um cavalinho aí. Só que... Do... De coelhinho. Da primavera. Então eles vão dar pra gente isso aqui. São vários eventos. São 3 eventos. Alguns eventos durante 3 dias. E aí no final a gente pega essa... Essa montaria. E temos aqui também o Request. Que é o da Guild, né? Que tá aqui no caso. Tá bom? Então é só você... Fazer aí... O negócio da Guild. É esse aqui, né? Tipo... Vou mostrar pra vocês. Mais fácil. E a gente vê, né? Então é só você fazer... Ver aqui em Guild. O Request. E fazer... Dá pra você fazer todas... São 20, se não me engano. Dá pra você fazer as 20 num dia só. Tá? É claro que as 3 primeiras. Você... Vai precisar e... Faz as melhores que você tem que fazer. Pra ganhar pontinhos. E o resto é só o mesmo resto. Você faz... Pra ganhar contribuição. Se você não sabe como ganhar contribuição na Guild. Eu vou deixar pra vocês... No final aqui do vídeo, tá? Um vídeo já linkando vocês. Pra... Conseguir contribuição na Guild. Tá bom? Já fiz esse tipo de vídeo. E vai ajudar bastante vocês aí. Beleza? Então, gente. Temos aqui... Deixa eu ver se temos mais alguma coisa. Pá, pá, pá. Pipi, pá, pá, pá. E é isso aí, né? Tem vários eventos que vão sair também. Que vai ser... Peraí. Esse aqui é o global? Errei. Então, tem alguns eventos que vão sair. Vai ser o da... O do Bingo. Certo? Quem tá no global aí vai ser o do Bingo. Vai... Já não vai ter mais ele. Também o da Shasun. Também vai sair. Vai embora. Ela vai dar tchau pra gente. Quem não pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Ela pega sim. Porque tem... Tem ela no... Pra gente sumonar. Mas... É isso. Tá? É só... É... Esse... Esse aqui é o... É o que vai acontecer no dia 13. Tá? E também pra quem não sabe ainda. No nosso... A nossa mineração foi aumentada. Pro fit to play. É... Aumentaram 5 vezes aí. Então... Ficou legal. Ficou bom. Tá? Agora você pode até 1000. Caso você seja level 50. Mas... Eu continuo achando que... Mesmo sem o automático. A gente deveria poder pegar. Tá? Eu acho que mesmo sem estar no alto. A gente deveria poder pegar qualquer coisa. Mas... Com 1000 melhorou bastante. Tá? Tá? Você... É... E tá no automático. São 1000 no automático. Que é bastante coisa. Então, cara... Se você for... Queria fazer quest. Queria fazer alguma coisa. Guarda essas 1000. É... Guarda algumas coisas. Né? Algum... Sassém, por exemplo. Pra você poder fazer as quests. Tá bem? Inclusive de... O Rio de Campo também. Que tem... Tem as questzinhas aí diárias pra gente. Bom, é isso. Tá? Essa aqui é a atualização. Eu... Queria saber de vocês. Se vocês gostaram dessa atualização. Tanto da mineração também. Que... Veio pra ajudar. Eu acho que tá ajudando bastante. É... Deixar no automático aí. Ajuda bem. É... Só 200 era muito pouco. Agora com 1000. É... Ao meu ver. Tá bom. Tá? Mas... É o que eu falei antes. Eles deveriam deixar a gente fazer no manual. O quanto a gente quiser. Desculpa. É o pigarro. Entendeu? Então eu acho que eles deveriam fazer. É... Deixa no automático 200 só, cara. E o resto a gente faz no manual. Obviamente não até 1000. Mas o quanto a gente quiser. Deu na telha de fazer de minerar. Pum. Vai lá e faz a mineração no manual mesmo. Entendeu? Ao meu ver é isso aí. Eu queria saber a opinião de vocês. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Se inscreve aqui no canal. E não... Cara. Não sai daqui do canal. Tem vários vídeos aqui no canal. Beleza? Vários vídeos aí que podem te ajudar a melhorar o seu gameplay. Beleza? Eu vou deixar aqui pra vocês. Aqui. Aqui. Aqui no cantinho, né? Aqui no próximo vídeo. Pra vocês darem uma olhada aí na contribuição da guild. Beleza? Então é isso aí. Valeu. E até a próxima. Tchau.